Mais um vídeo nessa droga que eu chamo de canal e né, hoje os monstros que vão aparecer na série aqui, né, vocês não tem piedade de mim, mais de 200 comentários, ai ai, tá, vamo lá. Muito, maior, menor parte, seguiu todas as regras, por que, por que né, eles esqueceram dessa regrinha aqui, regra número 7, tamanho, enfim, vai participar, o tamanho dele vai se reduzir, foi mal, sinto muito, mas se não quiser que ele fique assim, tudo bem, eu posso tirar da série se não quiser, ele vai participar, sabe que é engraçado, que o pessoal pensa que é monstros e ai bota titanos, ou não sei por que, ou só conhecem os filmes do monstros, ou por, ou por que eles preferem mais titanos do que deixar só em si um nome, mas enfim, titanos dracones vai participar, ou salsicha estranho, night wolf vai participar, wolf otaku, vulcânicos vai participar, eu não queria misturar o universo, mas enfim, ele já explicou por que, tetrax também vai participar disso dai, e mais uma pessoa que seguiu as regras, obrigado, esmeralda, esmeralde, esmeralde, esmeralde vai participar também, ragnarok vai participar, e lembrando gente, ragnarok não é um anime, ragnarok não é um anime, e não é um nome de monstro, ragnarok é o fim dos tempos, é que nem um apocalipse, só que a diferença é que os filhos de baldo sobreviveriam, e alguns humanos, não, filhos de baldo não, filhos de to sobreviveriam, alguns humanos também sobreviveriam, e o baldo renasceria, já que o baldo renasceria, já gatou, desculpe, provê, nem mais sério, vai participar, vai participar, seandemon, vai participar, periquitosila, vai participar, com baldo, vai participar, netuno, vai participar, vai participar reaper vai participar indokami vai participar a baú vai participar mas não lembrar tempo reduzido e se os tem tiverem vendo a pedro esqueço da coisa assim não é porque o youtube é para o gato e não sei porque o ar vai participar porque vocês não tem um nome botam o monstros que já existem mas no universo de outras pessoas sério gente olha eu vou botar mas vou reduzir algumas coisas do aircraft shark pelo amor de deus dar que eu não posso falar isso é só tirar um r aqui porque é foi porque aí parece foi filho não sei falar mas enfim você entenderam né é revende vai participar rayon vai participar torre estou ele vai participar strike vai participar vai participar skydath silent vai participar sim skydath vai participar sim hydra nossa não parece nenhum nome nome sem surpresa demon vai participar wazer vai participar slenderzilla lá vai participar dante vai participar vai participar gus tá assim todas que eu falo isso me lembra muito crocodilo gustav legendary vai participar tiger claw vai participar no visor vai participar shadow dragon vai participar vortex vai participar quente titanuso vai participar dar uma vai participar o gente landedzilla vai participar ser a olha olha a extensão tô pensando se eu vou não vou deixar os dele dizer participar porque Infelizmente Eu não deixaria o Godzilla Adotar, porque o Márcio pode ter Um ou dois filhos E ele vai E ele tem dois, aí você vai perguntar Dois? É só olhar na tela De cima, e sim Me perdoem a todos aqueles que estão Odiando essa tela, foi mal Vamos lá Ah, depois Vou deixar isso aqui Mentes vai participar Ossária, eu não vou te perdoar Mas eu vou deixar Se não tem nome Aí fica complicado, mas tudo bem Quirinho, eu tenho quase certeza Que Quirinho é um animal Quer dizer, um monstro de Monster Hunter Enfim, Gloo em si vai participar Nightmare, oh céus Eita, no Drag Fuck Chaya vai participar Death Dragon vai participar Trafus vai participar Cucacu Cucacu Rouba ossos É sério Até dragões de Dragões de pilotos De beck Vocês também fazem isso Nossa Escalo terrível Boa Zigorita Vai participar Abyssaurus Rex Vai participar Ningen Vai participar Cajus Se vai participar Mas se o cara Mas aí vai ter um problema Se o cara não Não botar as características Que é física Não vai ser difícil Eu vou tentar Voltar essa subespécie Tope E esse modelo Eu até gostei da história Eu gostei Sim, eu li ela sim Amaiado Amaiado Vai participar Não porque Vai demorar muito T Tita Adeus Beleza Eu vou permitir Só porque ele Eu nunca vi ele comentando No meu vídeo Eu não sei Eu não vi Vídeo dele Não sabia Meio das eras Então isso Eu vou deixar Participar Não Não vou deixar Mais ninguém Participar Quem Vai participar Foi mal De vias ilas Mas né Eu meio que Já mostrei Muitas vezes Você Mas se quiser Eu posso fazer Talvez uma referência Mas enfim Né Foi mal Para o galhão Toda vez Que eu falo isso Então Ah Eu acho que já vi Não vou botar Agora De novo Gente O Shipping Moço Gozi Não é Eles não Podem fazer Filhos Eles são Espécies Diferentes Dave Vai participar Hanger Vai participar Ah Merda Não Desculpa Se você Tentou fazer Isso Sabe que não vai fazer Foi mal E É isso Isso que eu posso dizer Todos eles foram Falados Nesse momento É isso Será que eu falei Todos mesmo Deixa eu dar uma conferida É que Fala gente Tipo Eu tava revendo isso Porque né Eu tenho memória Melhor de peixe Eu não entendo O YouTube é bugado demais Pelo amor de Deus Tinha uns comentários Viram que tinha uns comentários Aqui Mas enfim Aqui eles também Caso não apareça Nenhum Ainda assim Vou participar Quem eu dei coração Ainda assim Não vou deixar mais Participar Porque vai ter um limite Olha o tanto De monstros Que eu recebi Alguns vão morrer Infelizmente Outros vão se juntar Alguidra Outros vão se deserdar Outros vão Preferir ficar sós Né O ciclo da vida Mas enfim Gente Espero que tenha entendido Espero que tenha entendido Para muitos que não devem estar entendendo Como assim dois filhos Ah merda Não dá para mostrar É foi mal Olá a todos Me desculpe Caso não gostar da imagem Enfim Bem Foi isso Espero que tenham gostado E eu não vou lançar Post Assistir mais não Por enquanto Você está se perguntando Ué Por que por enquanto Até a série acabar Oi É Sim Diria que até O último episódio Onde teremos A trama final O motivo Talvez Gidora Seja Ou não Seja Morto Enfim É isso Falou E fui Tchau E sim Vou continuar Terminando os projetos